olhe valente muito chegando com mais um vídeo pra vocês aqui nesse canal hoje eu vou ensinar vocês como economizar com argamassa argamassa fiso sobre fiso ac2 você ac2 é uma argamassa muito cara então vou ensinar como vocês fazer uma ac2 caseira correto vamos lá você vai precisar de uma argamassa uma qualidade boa não precisa ser dessa mesmo aqui pode ser uma outra vou dizer a marca em quartzo litro pode ser quartzo litro essa daqui só não essas fundos de quintal que fica muito ruim então essa que é uma ac1 eu vou misturar aqui uma quantia que eu vou usar não vou misturar muito porque eu vou usar pouco então eu vou usar uma quantia razoável aqui mas pra um pacote se você for fazer o pacote todo em um pacote você pode usar meio um quarto do pacote de cimento é um pouquinho menos do meio pacote aqui quanto mais cimento você acrescentar mais forte vai ficar sua argamassa eu vou pegar com cimento também na meio meio velho aqui vou peneirar ele mas você não precisa fazer com cimento meio velho você pode fazer com cimento que você tem aí é ele que não esteja tão velho né senão ele perde também a potência e perde a força então aqui nesse nessa mistura que eu vou fazer aqui vou colocar apenas quatro colheres de cimento vou colocar mais uma aqui para dar uma reforçada quanto mais cimento você pôr lógico que não muito exagerado para não ficar só cimento certo então aí você misturou o cimento você pode misturar água põe a água e mexe até que eu vou pegar outra mulher aqui que essa mulher que é mais fácil de mexer ela é pequenininha ela é mais apropriada para para mexer vamos lá vou mexer aqui né e colocar mais um pouquinho de água vai mexendo bem e para misturar bem o cimento com a argamassa argamassa certo essa essa mistura foi eu mesmo que inventei no próximo vídeo eu vou ensinar como vocês fazer argamassa pura argamassa sem misturar outra argamassa como fazer uma argamassa completamente caseira já fiz muitas das vezes quando não tinha condições de comprar uma argamassa eu mesmo fabricava ela no caso dessa daqui né eu tô fazendo uma uma ac2 uma massa um pouco mais forte do que a ac1 essa daqui pode ser ac2 ac3 né você tá vendo aqui ó como que ficou a liga dela se você tiver um batedor fica melhor ainda eu tô sem o batedor aqui né tô fazendo meio improviso então aí ó é mais ou menos isso daqui você espera ela descansar um pouquinho ela tira todas as pedras pode você ver olha liga dela olha bem a liga dela isso aqui nasceram que você pode fazer um um teste aí sem a cerâmica pra você ver faça ela em cima de uma cerâmica ótima pra piso sobre dois três dias e você vai ver que você não consegue arrancar mais essa aqui como que como que ela tá que a gente só só estica olha pra vocês ver a consistência dela ó então pode fazer que eu garanto é melhor massa ela acaba sendo até melhor do que a ac2 mesmo comprada estou esparramando ela aqui em cima pode ver como que ela ela gruda mesmo ó então vocês estica bem já vê pela cor dela aqui ela tá bem bem consistente né vou esticar mais um pouco até o final aqui e pra vocês verem aqui como que como que ela gruda mesmo ó ó ela pega perfeitamente então pra quem quer economizar um bom dinheiro aí com as argamassa que a argamassa ela ac2 é piso sobre piso ela é muito cara em relação a ac1 essa ac1 aqui eu paguei 9 reais e é igual disse no começo do vídeo aí ela tem que ser uma pode ser uma ac1 mas ela tem que ser uma qualidade boa não mas muito fundo de quintal que tem por aí aí ela não funciona pega uma dessas essas marcas mais mais famosa que tem por aí tem umas duas aí que tem uma qualidade boa ok então reforçando aí quem gostou deixa um jóia pra nós se não gostou deixa um dislike comenta nos comentários aí quem não é inscrito no canal se inscreva que tem muito vídeo bom vindo por aí valeu fica com Deus Deus abençoe a todos valeu fica com Deus